Música 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 da cidade. A partir de cármina, o ónimo de Peter de Bois nos conhecemos o ónimo de muitos de nós a viver um grande musical em esta grande cidade com a fonte do único de maquete. O primeiro que ouvimos foi o Aron Copland que encontrou um homem comum, o primeiro que ouvimos foi a fonte para um homem comum do Aron Copland. Senhoras e senhores, vocês vão ver o carmina do carlos com a participação da pan-europeia filharmonia, de treinidad da pan-europeia e da pan-europeia e da pan-europeia e da pan-europeia da pan-europeia da pan-europeia da pan-europeia da pan-europeia e da pan-europeia da pan-europeia da pan-europeia e assim, a música se apoiar da pan-europeia da pan-europeia da pan-europeia da pan-europeia da pan-europeia da pan-europeia e vem para outro lugar do Niaúli do Niaúli e assim, a música vem mais ao general da pan-europeia da pan-europeia da pan-europeia da pan-europeia da pan-europeia E, finalmente, o mestre do Festeval Aegean, o mestre do Festeval Aegeu, Peter Kimboris. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Para concluir o programa de hoje, Peter T. Boris has selected to present and perform the music of Miki's Theodorakis' Zorba Suite. Apo τις 2 hores που κρατάει το έργο, επέλεξε τέσσερις μουσικές στιγμές που αγαπά ιδιαίτερα. While the ballet music lost for almost 2 hours, Peter T. Boris has selected 4 of his favorite musical moments. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, σας παρουσιάζουμε, we present, the Pan-Europian Philharmonia. Τις χοροδίες του festival, the choirs of the festival. Μέτσορ Σοπράνο, Μαρισία Παπαλεξίου. Και το μαέστρο Peter T. Boris, για αυτή τη μεγάλη παιδιά. Πριν αρχίσουμε, πρέπει να ευχαριστήσουμε θερνά το Δήμο Σύρου Ερμούπολης, το Δήμαρχο Γιάννη Δεκαβάλα, τον Οργανισμό Πολιτισμού και Άθλησης, τους Αμερικανούς σπόνσορες, έτσι νομίζετε ότι γίνονται όλα αυτά. Γιατί χωρίς τη συνδρομή τους θα ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί αυτή η μεγάλη πραδιά. Αυτά είναι δύσκολα, για αυτά τα διαβάζω. Αυτά είναι δύσκολα. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 Obrigado.